Olá, estamos de volta com Manhã Noir, as principais notícias do dia, agora são 6 horas e 46 minutos. E vem com a gente, vamos para o estúdio da FM, o dia 93.1, conversar com a Nayandra Morim, que está ao vivo. Olá, Nayandra, bom dia. E o Wilson Lima, que estão agora ao vivo pelo programa Manhã Noir. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane, bom dia, Wilson, tudo bem? Tudo bem. Nayandra, vamos falar sobre reforma política. É o assunto que tem tomado conta do Congresso, tanto da Câmara como do Senado. E é uma reforma que tem gerado grandes discussões, até porque é uma reforma que está sendo feita na base do improviso e de última hora. E tem coisa que está sendo aprovada, que está passando despercebido. Por exemplo, a questão do autofinanciamento da campanha do candidato. Ele vai poder se autofinanciar, mas não foi estabelecido. O teto, o limite. O teto, o limite. Mas, enfim, vamos começar do princípio. A gente começa por onde para falar dessa reforma? Na verdade, os congressos parlamentares correram nos últimos dias para tentar aprovar os dois projetos de lei e também uma proposta de emenda à Constituição. Mas, basicamente, o Congresso aprovou uma reforma política que se concentra em três principais pontos. Que é a criação de mais um fundo público para as campanhas, para financiar as campanhas políticas. Também estabeleceu o fim das coligações, mas para deputado e vereador, só a partir de 2020. E também estabeleceu uma cláusula de barreira ou de desempenho para tentar barrar a proliferação dos partidos. Aquela divisão dos recursos ali entre os partidos. O Congresso também decidiu a liberação da propaganda, paga na internet e também algumas regras para os debates na TV. Mas ainda existem alguns pontos que precisam passar pela sanção do presidente Michel Temer e também precisa correr com isso. Porque, na verdade, o prazo vai até amanhã, 7 de outubro, para valer para as próximas eleições de 2018. E esse fundo já existia, de certa forma, agora a gente continua financiando parte dessa campanha. Ele vai ser administrado pelo cacique do partido. Então, vai haver um interesse muito maior em ser o líder daquele partido, em ter um partido para dar as orientações. Porque, a partir de 2020, perde-se aquela figura de coligação e a necessidade das alianças políticas para fazer uma composição e ter coerciente o eleitoral para conseguir eleger deputados. É uma espécie de distritão misto. A votação vai ser a partida... os mais votados vão ocupando as vagas de acordo com essa reforma aprovada agora. Agora, é preciso falar só com relação a essa história aí do fundo, que ele vai ser dividido de acordo com a representação na Câmara Federal, de acordo com a quantidade de deputados e de acordo também com o desempenho nas últimas eleições de cada partido. Exatamente. Então, vai depender muito do número de votos que esses partidos receberam nas últimas eleições. E é isso que está estabelecendo aí essa cláusula de barreira e de desempenho, para ter essa divisão entre os recursos. E tem outra coisa também, tem um limite de gasto para presidente da República, tem um limite para governador, tem um limite para prefeito, para deputado federal, deputado estadual e também para vereador. Esses limites foram estabelecidos nesse texto. Exatamente. E tem um detalhe, esses valores foram definidos com base nas eleições anteriores. Então, muita gente não se deu conta disso, de quanto estava... não sabia que seria isso, dessa forma que seria avaliado. Então, é um percentual do que já foi investido em eleições anteriores que vai balizar o que vai ser gasto daqui para frente. Então, já foi condicionado o valor de acordo com isso. O que não foi condicionado o valor, que a gente começou a falar logo no começo, é do financiamento próprio, de quanto você mesmo vai poder gastar na sua própria campanha. Agora, um outro ponto também que tem chamado muito a atenção é em relação à propaganda na internet. Esse ponto também tem causado muita polêmica, porque assim, a propaganda na internet vai ser liberada. Só que também agora algumas pessoas, alguns candidatos também têm achado que vale uma censura. Por quê? Algumas postagens podem ser retiradas de redes sociais, de sites, enfim, sem decisão judicial. E isso ainda está sendo alvo de muita polêmica e isso ainda está sendo discutido no Senado. Pois é, antes podia a propaganda na internet, propaganda eleitoral, só que você não poderia impulsionar. O que é impulsionar? Agora pode. Pois é, é você postar um texto, postar uma foto e ir lá, por exemplo, no Facebook, no Instagram e dizer assim, olha, eu quero que essa publicação aqui seja vista por 5 mil pessoas, por 10 mil pessoas, por 20 mil pessoas. E aí você paga o valor de acordo com a quantidade que você quer de visualizações desse post. Durante o período, durante a campanha, isso era proibido. Agora vai ser permitido. Exatamente. E também se houver alguma postagem, ela poderá ser suspensa mesmo sem autorização judicial. E é esse ponto exatamente que está ainda sendo alvo de muita polêmica. É o que muita gente está dizendo que seria uma espécie de censura prévia. O objetivo, na verdade, disso daí, de acordo com os parlamentares, é evitar aqueles fakes. Porque o que há de mentira e de coisa forjada nesse período da eleição aí é impressionante. Inclusive, tem gente que se ocupa só disso, só de praticar ataques, de fazer montagens, de fazer insinuações. Equipes contratadas. Sim, equipes contratadas para fazer isso. É uma espécie de lado negro. É a força, é o lado negro da força. Força oculta. É. Nayandra, muito obrigada pela participação. Um ótimo dia para você. Um bom fim de semana para todo mundo aí, para os ouvintes da rádio. Muito obrigada para vocês também, para os telespectadores do Manhã Noir. Obrigada. Bom fim de semana. E o Jornal A Crítica de hoje destaca. Governo quer a saúde fora das páginas de polícia. Novo titular da Secretaria de Estado de Saúde, Francisco Deodato, afirmou durante cerimônia de posse que é preciso tirar a saúde das páginas policiais e dos grandes escândalos. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Quem baixa tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha desconto em mais de 120 estabelecimentos. Informações, mais descontos, como não há mais esse combo. Quer mais? O primeiro mês é grátis. E ontem foi a posse de 21 novos secretários. Eles compõem o primeiro escalão do governo de Amazonino Mendes para os próximos 15 meses. Durante o discurso, o governador disse que eles precisam estar preparados para a guerra. Não houve indicação política. Foi o que garantiu o governador Amazonino Mendes ao justificar a escolha do novo secretariado. O meu governo não reflete interesses partidários. Meu governo reflete única e exclusivamente a vontade de fazer uma boa administração. A cerimônia foi realizada na sede do governo na Compensa Zona Oeste de Manaus. No total, 21 secretários do primeiro escalão de Amazonino assumiram os cargos. Todos, sem exceção, sabem conscientemente que nós temos uma guerra a vencer em curto prazo. Entre eles, o vice-governador Bosco Saraiva, que agora está no comando da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E nós vamos fazer uma relação direta com a população para que a esperança transmitida para cada um de nós durante aquele belíssimo pleito eleitoral seja, de fato, realizada por esse grupo que aqui está. Já o novo secretário da Casa Civil enfatizou que, nesse primeiro momento, o objetivo do governo vai ser enxugar a máquina pública. Por isso, o governador amazonino confia essa missão, no sentido de que a gente, junto com ele, sobre o seu comando, possa estarmos unidos e nos doarmos nessa causa que é de organizar o Estado Amazonas. E os contratos e pagamentos do governo de Davi Almeida continuam sendo investigados. Depois do TCE, agora o Ministério Público também avalia possíveis irregularidades. Uma comissão de promotores já está analisando os documentos dos últimos cinco meses para apurar as denúncias. E teve posse também na Assembleia Legislativa do Amazonas. Dom Marques Mendonça assumiu a vaga de deputado estadual no lugar de Sidney Leite, que foi para a Casa Civil. O novo parlamentar volta à Casa Legislativa depois de dez anos. Em 2014, disputou as eleições que garantiram a ele a terceira suplência. Dom Marques Mendonça é natural de Itacoatiara. A segurança pública ainda é a principal reclamação do amazonense. Assaltos, homicídios, tráficos de drogas, tudo isso faz parte dessa sensação de insegurança que cresce cada vez mais aqui no Estado e assusta a população. E o grande desafio a partir de agora é o Bosco Saraiva, nosso convidado do programa de hoje. Ele é o secretário de Segurança, que foi impostado vice-governador do Estado. Segurança pública, inclusive a Rede Calderaro fez uma pesquisa que apontou que essa é a grande preocupação da maior parte da população. E agora, uma de suas responsabilidades a partir da posse de ontem. Seja muito bem-vindo ao programa, ótimo dia. Obrigado, bom dia. Já deu para ter noção do que está acontecendo, de como o governo está sendo entregue depois desse governo interino que foi necessário, inclusive decisão judicial para assumir? Adriano, três homicídios na noite de ontem. Um no bairro do Mauazinho, outro no Monte das Oliveiras e outro em São Geraldo. Todos eles por arma de fogo. Essa é a realidade da cidade de Manaus. E um dado fundamental é que nós não vamos falsear os dados. O governo do Amazoniano não vai falsear a realidade. Nós temos um governo curto para enfrentar com muita energia e muita força esses problemas. Especialmente segurança e saúde. A saúde é um caos. Quem for ao 28 de agosto agora vai se deparar com um quadro dantesco. E nós vamos enfrentar com a firmeza que a gente se propôs durante a campanha eleitoral, de arrumar a nossa casa. Nós estamos ainda, eu falava há pouco por isso, estamos ainda tateando sobre os dados que a gente recebeu do governo interino que se encerrou ontem. Mas nós já vamos passar a enfrentar os problemas como eles são a partir de hoje. Aliás, nós já começamos a enfrentar a partir de ontem. Agora, é um período muito curto para se governar e muita coisa a ser feita. O que deve ser prioridade na Secretaria de Segurança Pública? Policiamento na rua. Ronda nos bairros? Patrulhamento permanente. Ronda total, não só nos bairros, mas no centro, nas áreas comerciais da cidade. Ronda total e patrulhamento. Nós já temos o planejamento. Nós reunimos, tão logo houve a diplomação, ainda com aquela confusão sobre a posse que foi armada. Nós já iniciamos com a cúpula da polícia que escolhemos. O coronel Amadeu, que foi um dos mentores e um dos homens que implantou o Ronda no bairro, que foi o último grande programa de combate à violência com a presença da polícia nos bairros de Manaus. Ele retornou ao comando, ele é o meu subsecretário. Eu trouxe também o doutor Luciano, que é um policial delegado da polícia civil, que participou também da implantação do Ronda no bairro. E agora o patrulhamento vai ser feito exatamente naqueles moldes. Imediatamente. Nós estamos com dados que são entre os tecedores. Porque se sairmos agora à rua, nós não vamos ver viaturas. As viaturas das polícias saíram da atividade fim para a atividade meio. Elas estão dentro da secretaria, boa parte delas, porém elas estão desviadas da função de ponta, que é combater. Aquela rua lá no São José, que a reportagem mostrou agora, ela não padece somente da falta de luz pública, da iluminação pública. Aquela padece também da ausência da patrulha naquela região, que sem dúvida nenhuma é uma das áreas vermelhas, vermelhas da cidade de Manaus. É possível conseguir executar isso, tirar essas viaturas, por exemplo, reforçar a polícia aqui, voltar para as ruas? Muitos policiais estão hoje cedidos para outros órgãos, não estão nesse patrulhamento. É como que o senhor pretende colocar todo mundo na rua e ter essa situação? Exatamente a determinação. A determinação é isso, é isso que nós vamos fazer. Arrumar a casa é exatamente pegar quem está na atividade meio e botar na atividade fim. Nós temos cerca de 90 delegados que estão com uma ação direta de inconstitucionalidade, foram retirados da sua atividade. àqueles delegados com relação à sua função inicial, que seria de comissários, mas que a ação ainda não transitou em julgado. Ainda está no Supremo Tribunal Federal para transitar em julgado. Eles voltarão para as delegacias. Voltarão a ser delegados titulares. E imediatamente, a partir de segunda-feira, eles estarão relotados nas delegacias para proteger a população. Um desafio é a CEAP, a Secretaria de Segurança Pública, tem adentro da sua composição, o sistema de segurança, de penitenciária. Não tem ninguém à frente até o momento. Já tem um nome para essa... Brevemente, nós estaremos definindo brevemente, com brevidade, talvez hoje, entre hoje e amanhã, é só uma questão de horas para fazer este remanejamento, porque também nós remanejamos toda a cúpula da Polícia Militar, nós nomeamos pessoas que estão identificadas com a operação. Nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Hoje nós teremos, às três horas da tarde, uma reunião muito grande com o governador do Estado. O governador amazoniano vai reunir todos os comissários, todos os delegados, todos os oficiais da Polícia Militar, acima de capitão. Estaremos reunidos em torno de 600 profissionais da segurança. Eles vão conversar direto com o governador do Estado, numa reunião inédita no Estado do Amazonas. Já tem um nome para a CEAP? Nós estávamos resolvendo ontem em torno de dois nomes, hoje nós teremos. E essa reunião deve definir os critérios agora de quem deve assumir o quê, quem vai... Essa reunião é uma reunião do governador em que ele vai externar, na prática, a preocupação dele. Essa coisa de eu ter ido para a gestão do sistema de segurança, de ter lá a presença do vice-governador, já é um fato que demonstra a nossa verdadeira preocupação. Nós vamos resolver o problema da segurança na cidade de Manaus. Não tem jeito, é uma guerra, é a guerra do bem contra o mal, e o bem vai vencer. Quem estiver praticando o mal na cidade de Manaus, bote as barbas de molho, porque vai ter patrulhamento. Nós vamos proteger o cidadão, Adriane. Não dá para o cidadão ter saído para trabalhar agora, com tempo de chuva, e ter sido assaltado, perdendo seu celular. Quem de nós já não viu isso? Todos nós que fazemos parte da vida cotidiana, os que fazem parte do sistema de segurança, já tiveram seus funcionários, seus familiares agredidos e assaltados no seu celular. Muitas vezes na porta de casa, mas muitas vezes. Virou um hábito assaltarem o trabalhador quando ele está indo para o trabalho cedinho, entre 5 e 7 horas da manhã. Isso vai acabar na cidade de Manaus, porque vai ter patrulhamento. Nós vamos tirar todos os equipamentos que estão na atividade de meio e eles vão para a atividade de fim. Já na próxima semana, nós teremos boa surpresa, porque equipamentos novos serão entregues para o patrulhamento na cidade de Manaus. Já na próxima semana, vocês assistirão isso. Os ex-delegados, que eram os comissários, eles voltam também essa semana já para assumir as titularidades. É isso que eu estava dizendo para você. Há uma ação direta de impulsionalidade que ainda não capitulou. Ora, se não há ainda o trânsito em julgado, se ainda estão decidindo, nós precisamos dos delegados nas delegacias. E é isso que nós vamos colocar. Não é possível permanecer somente com duas delegacias de plantão com a gente. Não é possível. Nós vamos botar 14 plantões na cidade de Manaus. De 2 para 14. Na verdade, existem seis delegacias de plantão, mas só duas com a gente. 24 horas. E a maioria das delegacias fecham 5 horas da tarde. Então, nós temos toda a ação prejudicada na medida em que um homicídio naquela região acontece na sexta-feira, 7 horas da noite, ele só vai começar a ser investigado na segunda-feira. Perdeu-se todos os dados necessários para se chegar naquele momento. Esse tipo de coisa é que a gente usa o bordão de arrumar a nossa casa. Nós vamos trabalhar com muita energia com relação a isso. Como vai ser a sua rotina a partir de agora? O senhor sai do parlamento e fica como vice-governador e secretário de segurança. Vai acumular os dois cargos? De que forma vai ser essa divisão de rotina? A minha dedicação exclusiva será para o sistema de segurança. É evidente que nas ausências do governador amazonino eu vou cumprir as formalidades de estar no seu lugar. Mas o meu dia a dia será junto com os meus companheiros das secretarias envolvidas no sistema de segurança. Com esses policiais que são bons profissionais. Eles estavam sem condições. Não é possível isso conceber que um delegado não tenha um telefone celular à sua disposição. Ele tem o chip, mas não tem o telefone. Não é possível conceber que as delegacias não tenham internet, Adriane. Não dá. Como é que se pode ter um sistema de segurança? Não é possível conceber as delegacias fechando 5 horas da tarde e virando as costas para o cidadão. Depreciou-se o sistema de segurança. Perdeu-se o planejamento que existia. Nós vamos restaurar isso. Isso é uma questão de gestão. Não há... Os policiais são os mesmos. Os policiais funcionavam há algum tempo. A polícia funcionava e estava na rua. A gestão, nos últimos anos, degringolou o sistema inteiro. E nós vamos restaurar brevemente. Porque em dois dias que eu estou à frente disso, eu vi a boa vontade de policiais civis e militares, de oficiais, de delegados e de comissários. Como fica na Assembleia Legislativa? Quem fica na sua vaga? Ou o deputado Mário Bastos, que já vinha exercendo em razão da ausência do presidente. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Arco, trazer esclarecimentos para a gente. A gente deseja muita sorte e sucesso aí à frente da Secretaria, que os desafios são bem grandes. Muito obrigado. Eu vou com Deus e com São Jorge Guerreiro. Ele é meu protetor. Vai dar certo. Sabemos hoje o Bosco Sarabia, vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. E o prazo para a inclusão de processos na Semana Nacional de Conciliação 2017, que acontece em novembro, foi prorrogado. Quem tem os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Amanda Amorim. Olá, Amanda. Bom dia. Qual é o novo prazo para a inclusão de processos nessa semana? Oi, Wilson. Muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha, de acordo com o Tribunal de Justiça, a data ficou para o dia 11 de outubro. Esse será o novo prazo para as partes pedirem a inclusão de processos na pauta de audiências na Semana Nacional de Conciliação. Essa data foi estendida em decorrência ao grande número de pessoas que procuraram o órgão para agendar os seus processos. devem participar dessas audiências 1.555 servidores, entre eles juízes, advogados e também estagiários. Só no ano passado, Wilson, 15 mil pessoas participaram desse evento, 6 mil processos foram realizados em todo o Estado. E quem quiser participar, quem quiser solicitar a inserção aí do seu processo, ele já pode agendar, viu, através do telefone 21 29 66 80 ou entrar através do e-mail queroconciliar arroba tejam.juiz.br É importante enfatizar que a população, ela pode procurar esse evento a partir do dia 27 de novembro até o dia 1º de dezembro. Quem quiser participar, essa será a data que deve acontecer aí as audiências de conciliação que está sendo promovido aí pelo Tribunal de Justiça do Estado. Uma ótima oportunidade para quem tem tendências na justiça. Wilson Lima. Essa é uma tendência mundial, né? A conciliação é o que é feito numa escala bem maior nos países de primeiro mundo. Esse é o caminho à conciliação. Muito obrigado, Amanda. E agora são 7 horas 8 minutos. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Polícia desarticula boca de fumo no Parque das Nações. Seis pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos. Três quilos de drogas foram encontrados com a quadrilha. Uma pane no ar-condicionado causou um princípio de incêndio em uma casa de abrigo no bairro Mauazinho. As crianças que estavam no local foram retiradas até os bombeiros controlarem o fogo. A Fundação de Vigilância em Saúde aponta que casos de leptospirose no Amazonas aumentaram 37% em relação ao ano passado. A doença é grave e preocupa porque ocorre tanto no período da cheia quanto na vazante. Novos secretários do governo de Amazonino Mendes são empossados. O governador afirmou que nenhum nome escolhido foi indicação política e que gestores devem trabalhar em prol dos serviços públicos. E no fim de semana será realizado o cílio de Nossa Senhora de Nazaré. E o trânsito terá interdições momentâneas durante a procissão. Quem tem os detalhes é o Danilo Alves. Olá Danilo, bom dia. Como vai ficar o trânsito durante o cílio? Wilson Sirio de Nazaré, como já é tradicionalmente conhecido por essa festa religiosa aqui da Zona Centro-Sul de Manaus. Todos os anos são realizadas essas orações, esse percurso até a avenida ali Duque de Caxias, próximo à paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sai aqui da Nossa Senhora de Nazaré e vai até lá, por isso mesmo tem algumas interdições momentâneas nas ruas por esse percurso. Não esquece que o cílio acontece sábado à noite e domingo de manhã. Sábado, a partir das 7 horas da noite, acontece a transladação que sai aqui da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e segue aqui a avenida Mário Ipiranga, lá onde o Domingos vai mostrar, vai ser ali direcionado o público para a rua São Luís, em seguida a Maceió, desce ali a Major Gabriel e entra na rua principal do bairro Praça 14, chegando na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E no domingo, na manhã, cedinho, 6 horas da manhã, haverá a procissão do cílio em si, que acontece a partir das 6 horas lá em Fátima. Lá o trânsito também vai ser interditado durante a transladação, que acontece ali saindo da Praça 14, volta à avenida Duque de Caxias, pega ali o viaduto para acessar a avenida Humberto Caldeiraro e logo depois acessa a rua Natal, voltando aqui para Recife, até chegar à igreja novamente. Esse percurso já é um percurso conhecido pelos fiéis, já que acontece a festa do sírio, já faz muito tempo aqui em Manaus. Ela é conhecida lá na cidade de Belém do Pará, a minha cidade, como a festa mais importante do ano regional, porque abençoa a Nossa Senhora de Nazaré a todos os paraenses e, claro, a todos os amazônidas, né? As pessoas que moram aqui na região amazônica, abençoa a todos com ali essa fé que o paraense, que o amazonense tem. Aqui atrás tem ali a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que fica aqui, ó, na Praça de Nossa Senhora, em frente à paróquia, onde aqui se concentram vários fiéis antes da procissão, antes da transladação. Adriane Wilson, tenho certeza que amanhã, a partir das sete horas até antes, porque os fiéis chegam aqui cedo, vai acontecer a transladação e no domingo de manhã, a partir das seis da manhã, acontece o sírio de Nazaré. Eu tenho certeza que vou estar aqui, fazendo aqui a minha fezinha e, com certeza, participando dessa festa, que é muito, muito bonita. Tá certo, muito obrigado, Danilo. E lá em Belém é uma festa tradicional, né? É a maior manifestação religiosa do norte do país. E aqui em Manaus a gente repete também, né, a procissão de Nossa Senhora de Nazaré, que também tem muitos devotos. Bom, o Danilo Alves, eu percebi que o trânsito está bem carregado ali, né? Ali na Mário Ipiranga, né? E a gente tem imagens aéreas deste local, olha aí as imagens que estão sendo feitas pelo nosso drone, né, que é operado aí pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. E você vê aí a Mário Ipiranga Monteiro, né, mais conhecida como Recife. Olha como é que está o trânsito nesse momento aí, está carregado, né? Geralmente, quem vai aí para o centro, ali à esquerda, dá acesso ao bairro da Cachoeirinha. Para a direita é quem está indo ali para o cemitério de São João Batista, para consequentemente acessar o centro. Mas lá embaixo tem a Boulevard Álvaro Maia. Neste momento o trânsito está carregado, está complicado por aí, é preciso ter um pouco de paciência. É o que eu falei ainda há pouco, né? Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, agora vai ter paciência. E tem um detalhe, aqui tem uma faixa semi-exclusiva, né? Que é diferente da faixa exclusiva da Constantino Torquato Tapajós. O motorista até pode circular do lado direito aqui da via, desde que ele vá convergir à direita, já na próxima esquina. Se ele passar direto de uma esquina à outra, circulando pela faixa semi-exclusiva e tiver um agente de trânsito, ele vai ser autuado. Muitos deles estão fazendo isso, né, nesse momento circulando por essa faixa. Só pode circular na faixa da Maripiranga Monteiro, se você for convergir à direita. Se não for, tem que seguir nas outras três faixas da lateral para evitar que seja autuado, né? A exclusividade aí é do transporte coletivo. E depois do intervalo, tem dicas de concursos aqui para o estado do Amazonas. E tem também o roteiro do dia e hoje a gente traz opções bem diferentes para você aproveitar para comer um churrasquinho nesse fim de semana. Olha que coisa gostosa, hein? Eu me sinto só.